Serei muito é a questão que o CREA e o CAL, eles fazem o registro dos atestados, então tem que ter toda a comprovação, porque quando eu fiz o primeiro registro de atestado, eu nem sabia como que era, eu tive que levar o atestado que o órgão emitiu, aí eu tive que entrar com um pedido de baixa de ART, todo um processo ali para eles poderem depois me devolver o atestado registrado com o selinho deles falando que está autenticado, que está reservado, que está no CREA lá gravado, que eu que executei aquilo lá, então difere muito nesse sentido, né? Isso, Rafael, é exatamente isso, então o seu CREA, o CAL do arquiteto, são as exceções, digamos assim, porque esses conselhos, os engenheiros dos arquitetos, eles acompanham cada serviço feito pelo profissional, você tem uma história, tudo que você vê, tem toda a sua história com o seu conselho, então eles acompanham cada serviço, você é obrigado a fazer esse acompanhamento, por isso que tem que emitir esse documento, tem que levar no conselho, dão baixa lá, é como se fosse um registro mesmo dos atestados, e só assim que esse atestado ele tem validade, porque como o seu conselho, ele faz exatamente isso, toda licitação, quando for te pedir atestado relativo aí a serviço de engenharia, a obra, ele vai exigir o atestado registrado no seu conselho, que no caso é o CREA. Um outro exemplo aqui que eu posso dar também, é o conselho dos nutricionistas, é uma outra exceção, o conselho dos nutricionistas, ele tem lá uma regulamentação própria, que faz a mesma coisa, ele acompanha cada um dos trabalhos que o nutricionista faz, então também é uma exceção, o profissional nutricionista, ele tem que pegar esse atestado e tem que registrar no conselho dele. Agora, claro, vamos supor que eu faço um serviço de jurídico, tá? Se eu tentar relatar a OAB registrar, eles não vão registrar nada, uma vez eu fui participar com um cliente de uma licitação para serviços jurídicos, porque era uma outra história, não era nada comigo, né? E no edital eles copiaram a lei 866, e se você pegar a lei 866, ela vem escrita exatamente assim, olha, atestado, registrado no conselho, tal, tal, tal. Eles copiaram e colaram no edital, só que era um edital para um serviço onde o conselho, que é a OAB, não registra atestado nenhum. Então o que eu fiz? Eu entrei em contrato com a OAB aqui da minha cidade, falei, viu, estou aqui com essa licitação, eu disse, daqui você pode mandar um e-mail, que seja, informando que a OAB não faz registros de atestado? Claro, claro, me mandaram um e-mail, entre no e-mail e no edital. Gente, é humanamente impossível isso que vocês estão pedindo. Só se pede atestado registrado quando o conselho faz o registro dos atestados. Então o seu caso, Rafael, não tem jeito. Como você é engenheiro, como você vai para a área da engenharia, para a área de serviço de engenharia, de obras, então os seus atestados, eles estão todos registrados.